Música Para você assistindo a programação TV Santa Catarina, interrompemos a programação nacional para informarmos no plantão de notícias que Sebastião Miranda, ele é acusado de ter cometido o homicídio do motorista conhecido como Tonho, que fazia a linha da Triunfo, Pontos da Cerda Triunfo. O Sebastião Miranda, ele estava na Bolívia e lá estava cometendo alguns assaltos. Ele foi atingido com um tiro que pegou as partes íntimas, então ele procurou atendimento no hospital regional de Cáceres. Lá ele apresentou um documento falso, foi atendido, foi medicado, aí a polícia militar de Cáceres foi até o hospital para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, ele foi atendido, foi olhado, nada foi constatado. E trocando informações da polícia militar com a polícia judiciária civil de Pontos da Cerda, a polícia civil daqui informou que o homem que estava no hospital de Cáceres poderia ser sim o Sebastião Miranda. Os policiais Gildo e também Reginaldo seguiram para o hospital regional de Cáceres. Lá eles fizeram transferência de Sebastião Miranda para a delegacia de Pontos da Cerda. Chegando na porta da delegacia, Sebastião disse que estava passando mal e foi encaminhado aqui para o hospital Santa Casa. Os familiares de Tonho acompanharam, estavam acompanhando a chegada dele até a delegacia, como também vieram aqui até o hospital Santa Casa para ver se realmente era ele. Claro, estão muito indignados. A polícia, a judiciária civil, o delegado Gilson e também Felipe vão pegar o testemunho de Sebastião Miranda aqui no hospital Santa Casa. Depois ele será encaminhado diretamente para o centro de detenção provisória. Outras notícias nesta segunda-feira, ao meio-dia, no Jornal Rede Livre. Fique agora com a programação da RedeTV.